Nos hospitais da Bahia, de 10 mortes por envenenamento, 9 são por uso de chumbinho. Só esse ano já passa de 4 mil casos. O veneno de rato, usado como pesticida na lavoura, é perigoso e letal. Basta uma pequena quantidade para matar uma pessoa. A pessoa começa a ter falta de ar, dificuldade de fazer a troca de oxigênio. Então a pessoa morre por uma asfixia, pelo acúmulo de secreções no pulmão. Por isso o uso do chumbinho é restrito no país. A Anvisa só autoriza a venda para uso veterinário. Quem desobedecer a legislação paga a multa de 19 mil reais e pode até ser preso. Apesar de ser uma lei federal que regulamenta o uso da substância, cabe às prefeituras fiscalizar e atuar no combate à venda ilegal do produto. Mas aqui em Salvador, nossa equipe não teve problemas para comprar chumbinho. Nós fomos em 4 pontos bem movimentados da cidade, como a estação de ônibus da Lapa e a feira de São Joaquim. Os vendedores abordam as pessoas mesmo em frente a uma lanchonete. A vontade, eles até explicam como deve ser usado o produto. Você vai espalhando só para misturar. Depois você vai espalhando solto. Qual é o tempo de efeito dele? Ele come agora e vai morrer depois de 12 horas. Nosso produtor pergunta se o chumbinho não é perigoso, por exemplo, para crianças. Mas e criança? Pior que tem criança em casa. Você tem que colocar de noite, de noite, de manhã, de semana, na própria vacação, e tirar e ir embora fora. Porque o rato só roda de noite. O filho de Jussandra tinha só dois meses quando ingeriu chumbinho. Hoje o menino tem um ano, mas a mãe não esquece o drama que passou. Os médicos ficam muito assustados. Eles acharam que ele não escapava pelo jeito que estava. Aí fizeram a desintoxicação, botaram o carvão ativado. E ele ficou na UTI respirando por aparelho entubado. Muita oração, muita fé em Deus. Porque se não fosse Deus, eu sei que meu filho não estaria aqui hoje.